Tigre ou leão? Qual é o maior vencedor desses confrontos? O governante indiano organizou uma luta entre as duas bestas. Ele apostou no leão, mas o tigre foi o vencedor do duelo. Na grande maioria dos relatos históricos e de cuidadores desses animais em zoológicos, os tigres saíram vitoriosos do duelo. Especialistas também concordam com esses dados. Calma que o leão continua sendo o rei da savana, tá? Mas se você ouvir na sua escola alguém ensinando que o leão vence um tigre, você pode dizer que os tigres sempre foram superiores.